Vejam só que festa de arromba, outro dia eu fui parar Presentes no local, rádio e a televisão Cinemas, jornais, muita gente, confusão Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão tava de amagar Que onda, que festa de arromba, que onda, que festa de arromba Logo que cheguei, notei, onicode com o copo na mão Enquanto Brine Lopes bancava o fitrião Apresentando a todo mundo, nele, pavão Quando a Leia ria, o creio e desistia De agarrar o doce que do prato não saía Que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba Anapes e os buqueps tocavam na piscina Incríveis no terraço, Jeff Beck no salão Os pés de cabeleira, não podia eu tocar Enquanto a Rosemary não parasse de dançar Mas vejam quem chegou de repente Alberto Carlos com seu novo carrão Quanto Tony e Demetrius fumavam no jardim Sérgio e José Ricardo esbarravam em mim Lá fora um corre, corre, com os brotos no lugar Era o Edilson que acabava de chegar Que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba Renato e seus buqueps tocavam na piscina Incríveis no terraço, Jeff Beck no salão Os pés de cabeleira, não podia eu tocar Enquanto a Rosemary não parasse de dançar Mas vejam quem chegou de repente Roberto Carlos com seu novo carrão Quanto Tony e Demetrius fumavam no jardim Sérgio e José Ricardo esbarravam em mim Lá fora um corre, corre, com os brotos no lugar Era o Edilson que acabava de chegar Aê, que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba